Boa noite, a polícia procura por assaltantes que arrombaram 12 caixas de um banco em contagem e levaram cerca de um milhão de reais. Esse é um dos destaques do MGTV que está começando agora. Nós começamos mostrando que o MGTV segunda edição, a partir de hoje, sai do nosso estúdio e passa a ser apresentado novamente aqui da redação do jornalismo da Globo Minas. Voltamos a ficar ainda mais perto da notícia, reforçando o nosso compromisso de trazer para você a melhor cobertura dos fatos mais importantes do dia em Minas, com agilidade, isenção e correção. E abrimos esta edição do MGTV falando de uma super-operação que a Polícia Federal realizou hoje em Governador Valadares. 260 policiais participaram das ações na investigação de uma organização criminosa que teria operado na Prefeitura e no Serviço Autônomo de Água da cidade. Vamos ver agora como está o trânsito na capital, só uma correção, indiciamento no âmbito do STJ. Vamos agora ver então imagens ao vivo da capital, a gente vê aí a Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Sagrada Família. E agora a gente vai para o centro de Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, na altura da Praça 7. 7 horas e 16 minutos, até já. Enterrado nesta tarde o corpo do diretor regional da Rede TV, Lúcio Valadares Portela. Ele tinha 75 anos e morreu por causa de complicações cardíacas depois de realizar um cateterismo. Lúcio Portela trabalhou durante mais de 60 anos no mercado mineiro de publicidade e propaganda. Ele começou na Bloque Editores, passou pela extinta TV Manchete e nos últimos 16 anos foi diretor da Rede TV em Minas Gerais. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que por causa da dengue, todas as unidades de saúde do município têm ficado lotadas. O número de atendimentos aumentou cerca de 40% nas UPAs e no Hospital São Judas Tadeu. Mas segundo a Prefeitura, os profissionais da área estão se esforçando para oferecer um serviço de qualidade aos pacientes. Sobre a dona Nancy, que espera por uma cirurgia no pé, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou que ela já passou por dois procedimentos cirúrgicos e que recebe acompanhamento de fisioterapeutas e ortopedistas desde que sofreu o acidente. Ainda segundo a Secretaria, uma junta médica já está avaliando a marcação da outra operação para corrigir as sequelas dos procedimentos anteriores. Quanto aos problemas mostrados na UPA Venda Nova, a Secretaria informou que o número de pacientes aumentou 67% na comparação com o ano passado. Esse crescimento está relacionado à dengue e à zika e, por isso, foi inaugurado um ambulatório específico para pacientes com sintomas dessas doenças. Ao todo, nove UPAs da capital tiveram reforço de médicos. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de mortes em relação aos atendimentos nas UPAs da capital é de 0,15%, o índice que atende aos parâmetros internacionais sobre o bom funcionamento dos serviços de urgência e emergência. O MGTV fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho